Vou deixar vocês começarem, vai. É, começa o vídeo pro canal. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos na colheita de morango. Ah, Antônia. Oi. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para o canal. E eu tô indo, ó, levar essa galerinha. Levar não, né? Porque eu queria ir mais do que eles mesmo. E a gente vai lá numa fazenda que a gente pode colher morango, sabe? Tipo, a gente paga, né? Pela colheita, mas a gente pode comer lá e pode ter a experiência de colher os moranguinhos, né? Talvez tem gente que fale assim, ah, é melhor ir no mercado comprar o morango. É, melhor, é mais fácil. Só que aí a gente não vai ter aquela experiência de ir lá na fazenda, de ver aquele cantão de morango. E a gente tá levando a Clotilda, ou Clotilda não, a Chloe também, porque lá pode entrar animais. E nós vamos mostrar tudo da fazenda. Hein, galera? Vamos mostrar? Hã? Quem tá animado? Eu! Então é isso aí, galera. Assim que a gente chegar lá, a gente vai mostrar tudo o que a gente vai fazer por lá. Ah, chegamos aqui. Cloinha veio. E as meninas foram lá buscar alguma caixa. Porque a gente não trouxe vasilha. E precisa de... De uma... Antônia não travou o carro, eu acho. Ah, eu acho que ninguém mexe, não. Não é possível, né? E aqui tá muito quente, gente. Olha o sol. Muito quente! Eu vou dar um pouco de água pra ela. Muito quente. Aí depois, quando chegar lá, a gente dá água pra ela. Deixa eu mostrar aqui, ó. O Albert Júnior. A Estela e a Evelyn. Olha aqui, filha. A gente vai lá na frente, né? Talvez lá tenha uns morangos maiores. Ih, não. Pode deixar o carro lá, né? Foi porque a gente não pegou o carro lá. Vai, Júnior. Cuidado. Filha. Filha. Lá no Brasil, essas flores aí é de cemitério, sabia? Tá ouvindo, filha? Tô. Opa, mãe. O meu Deus. Ai, creda. Só a flores. Tchau. Obrigada. Vou te dar um muro com esse aham. Tá aqui não os americanos, né? A gente fala obrigado pra eles. Aham. Né? Não. É assim. É, tô falando. Olha a cor da cachorra. Essa cachorra banhou hoje. Banhou hoje, ela tá se sujando. Olha, já entramos aqui, onde a gente vai colher os moranguinhos. A gente foi lá, naquela parte, comprou uma caixa, porque a gente não trouxe vasilha. Comprou não, a gente pegou uma caixa, a gente vai pagar depois, junto com os morangos, né? E já me disseram que é bom a gente ir... Moranguinho verdinho. É bom a gente ir lá no final, porque lá vai ter morangos maiores, né? Porque aqui, ó, a galera já veio aqui, nessa parte toda, né, gente? Aqui a gente pode comer à vontade, os morangos. E a gente vai lá pagar depois. O que a gente levar, né? Na verdade. E eu tô aqui, eu tô lembrando de quando eu era criança. Igual essas crianças aqui, eu tinha uns pezinhos de morango, né? Aí, eu cuidava deles o tempo inteiro. Ó, deixa eu mostrar aqui. Eu cuidava deles... Olha que lindo. Olha que bonito. E eu cuidava deles tanto, gente. E aí, quando começava a ficar assim, ó... Eu começava a vigiar os moranguinhos. Mas eu tinha uma amiga que chamava Tamara, junto com meu irmão Caçula, eles comiam todos os meus morangos. E eu passei anos cuidando dos meus moranguinhos. E eu não comia morango. Aí, depois que eu já era adulta, que eles foram me contar. Que era eles que comiam. Eles comiam verde ainda, os morangos. E eu não conseguia comer os meus moranguinhos. A gente continua andando, porque... As partes que a gente passou, tem bem poucos e bem pequenos. Tem grande ali onde eles estão. Tem? Vamos lá, então. Ai, tô cansada já. Val, para de chutar a terra assim, sujar seu sapato, seu tênis, tudo. Ai, vamos. O sol, olha a lua que tá, esse sol. Meu Deus. Nossa, gente. Que isso? Tô cansada já. Oi, baby. Por aí? Será que tem? Tu acha que tem? Achou? Vem, porque só você tá com a caixa. Vem. Ó, fica perto assim, dá pra você. Vai no meio. Aqui, ó. Ah, isso tá pegando aí. Coloca. Tem muitos aqui. Olha lá, coloca. Vai, Val, B. Olha aí, Antônio, olha. Que filho, ó. Tem uns grandes aí, ó. Eles ficam escondidos assim, Stel, aqui, ó. Atrás. Porque nasce... Olha aqui. É, porque nasce matinho, ó. Tá vendo? Aí eles ficam escondidos. Desse lado de cá também tem. A gente deu uma pausa pra tirar fotos. Tiramos fotos. Várias fotos. Maravilhosas fotos. Não vou cortar, não. É. Gente, o sol tá muito... O sol tá muito quente. A gente tá todo mundo cansado. Ui! Meu Deus, cadê meu óculos? A gente tá todo mundo cansado. Corta. Eu tô até cansada. Floi comeu morango. O Asso comeu morango. O Júnior comeu morango. O Té comeu morango. O Ébo comeu morango. E aqui tá a nossa... Comer mais um. Mais um. Nossa, sacou do Júnior. O Júnior aproveitou. Olha o tamanho da nossa caixa. Vamos lá pagar. Vê quanto vai dar isso aqui. Ai, gente. Mas aqui é muito bom. O sol é muito quente, mas é maravilhoso. Maravilhoso. Gente, eu vou falar pra vocês. Os meninos aproveitaram não. Viu? Quem aproveitou foi o Júnior comendo morango. Olha aqui, Júnior. O Júnior... Olha a boca. Olha a mão. A mão. O Júnior, eu acho que ele comeu mais do que isso aqui. A gente tá levando. Bem mais. Pra lá tem que ser bola. Tem outras coisas. Eu acho que é beterraba. É cenoura. Ai, cenoura, eu acho. Pra lá. Tem bastante coisa. Ai, gente. Como é bom estar nesse lugar. Lembrando a La Roça do seu vô, né, filho? Lembrando a La Roça do vô, assim, ó. No mato. As montanhas, a coisa mais linda. Olha esse céu. Céu da Flórida, né, amores? Céu da Flórida. É, lindo assim mesmo. Maravilhoso. Jesus. A gente se sente em casa. Vamos, galera. As meninas vindo ali. Ai, que isso, gente. A gente chegou aqui. No lugar que a gente paga. Tem bastante coisinha legal, olha. Aqui, calma, filho, calma. Aqui tem um lugarzinho de tirar fotos. Aqui tem um fêmur que dá pra gente tirar foto também. E aqui tem umas cabrinhas. O morango, Evelyn. Vai, Valby. O Valby quer mostrar e vai pegar. Cuidado. Gente do céu, parece ponte na floresta. Misericórdia. Olha lá, a gêmea da Flórida aí, ó. Ela tá cansada, tá com calor, sabia? Vai. Valby. Que bonitinha. É bebê. Ela é bebê. A casa dele não quer levantar. Ela tá cansada, tadinha. Ela tá com sede, cansada. Tá fraquinha. Ó, lá tem galinha também. Fica perto de mim, filha. Vamos ver a galinha. Vem. Cadê o Valby? Fiquem perto de mim, todos vocês, viu? Galinha. Eita. Ei, Evelyn. Essas galinhas da Evelyn eram uma canja boa, hein? Ó. O que que tu acha? Dava uma canjinha, uma galinhada? Hum. Nham, 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 nham. Galinhada é boa, hein? Ah, ele tem várias coisinhas. Dá pra gente comprar. Tem cebola. Tem um monte de coisa. Tem muita gente aqui. O que que? Será? Ela botou ovo. Botou ovo? Ita, eu quero ovo. Ela tá botando. Ai, que domina. É quietinho. A gente chegou aqui na partezinha que a gente vai pagar agora. Pergunta ele se é cartão ou dinheiro. Você pode. Não, 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 não. Ah, eu dei 60. Ah, eu dei 60. Cadê o Valby? Ih. Pronto? Thank you. Aqui, aqui, aqui. Vamos aqui, ó. Ai, gente, pagamos, ó. Deu 35 dólares. 35 dólares. Ai, Jesus. Ai, filha, pega isso aí. Vamos comprar aqui um coentro aqui, ó. Um coentrozinho. Uma salsinha, ó. 2 dólares. Pega o dinheiro aqui. Pega o dinheiro aqui. Vai te chamar a mulher lá, ó. Ai, agora aqui tá mais fresquinho que lá, né? Nossa, tá muito bom. Tá muito melhor que lá. Filha, você pega aqui e leva lá pra ela. Você pegou 2 dólares aqui? Só 2. Ai, thank you. Ó o Valby lá. Tá aqui, filha, esse dinheiro aqui. Esse troco aqui pra mim, por favor. Tadinha, ó. Cansou a Cloinha, gente. Tá cansada. Mãezinha toda peta, toda sujinha, bebezinha. Tá cansada. Vamos. Calma, a gente perdeu, ó. A gente aqui tem uma, tipo uma vendinha, que é milkshake de morango, tinha bolo, torta. Só que nós perdemos. A gente foi andar pra lá e perdeu. E tinha sorvete, tá vendo? Ah, perdemos, poxa. Agora vamos ali, vamos pro carro, pra gente ir embora. Nossa. Quer o morango? A gente tá indo embora agora. Já colhemos nossos moranguinhos. Olha, já sai aqui, tipo nossa casinha já. Do nada. Eu vou levar a galerinha pra comer agora, que eles estão com fome. Estão todos morrendo de fome. E... A gente vai pra casa. Pra finalizar o nosso domingo. Let's go. Let's go. Será que é isso? Depois de 50 anos, a gente conseguiu pedir um lanche no McDonald's. Né, galera? Uhum. Tu é doido, que luta. Não pode nem comer mais. Tá pra morrer de fome. É uma luta pra... Pra pedir o lanche. Agora vamos só pagar. Nossa, o Valby tirou a camisa já. Calou, cadê a Chloe? Pode estar com a leste daqui. Ah, tá. Chegamos aqui em casa. Nossa, minha câmera suja, cara. Eu... Peraí. Peraí, meu povo. Aí, melhorou. Nossa, gente. Chega, tô fungando. Meu Deus. Chegamos em casa. Graças a Deus. Bom dia, pessoas. E aí, gente? Ontem a gente começou a gravar. A gente chegou aqui em casa. Vou acordar agora. Agora é sete e meia da manhã. Ah, eu nem mostrei, né, gente? Olha, só quem me segue no Instagram que viu o que eu fiz aqui no meu cabelo. Então, gente, eu cheguei aqui em casa. A gente chegou, né? A gente tava cansado, cara. Porque andar no sol quente... Andar no sol quente cansa muito. A Chloe ficou muito cansada. Os meninos ficaram muito cansados. Eles, né? Muito cansados. E eu também. E o Valby tava trabalhando. E a gente chegou aqui em casa. Eu só fiz uma jantinha. A gente comeu e dormiu. Agora é segunda-feira. Eu vou trabalhar daqui a pouco. Vou trabalhar só às dez. Oi, princesa. Oi, minha filha. Acolhei com o chão. Atualizações dos morangos. Gente, eu limpei os morangos, tá? O Albert Júnior já acordou. Tá ali. Oi, filho. E o Antônio e a Eva tá dormindo ainda. Eu limpei os morangos mais maduros. Vou congelar. Fiz um bolo que eu vou fazer um recheio de morango pra eles. E vou fazer uma geleia também com o que sobrar. E vou... Ai, gente. Ah, os mais verdinhos eu vou deixar pra eles ir comendo na geladeira. Vou mostrar pra vocês agora como é. Esses são os mais madurinhos. Eu limpei tudinho assim, ó. Que eu vou congelar pra fazer batida. Olha. Vou congelar pra fazer batida. E... Os outros... Os mais... E os mais verdinhos estão aqui, ó. Nessa vasilha que eu deixei pra eles ir comendo. Eu fiz esse bolo aqui, ó. Eu vou fazer o recheio dele só quando eu chegar no mercado. Porque eu tinha um leite condensado aqui, mas eu acho que a Eva usou pra fazer brigadeiro. Então, quando eu vim no serviço, eu passo no mercado, compro um... Eu fiz esse bolo ontem à noite. Vou fazer um bolo de caixinha mesmo. Um bolo de leite. Aí pra eu fazer um recheio. Então é isso, meu povo. Eu vou tomar um cafezinho aqui agora porque daqui a pouco eu vou trabalhar. E vou continuar esse vídeo porque eu tô sempre assim agora, né? Começo um vídeo e termino no outro dia. Faço um vlog quase da minha vida toda pra postar aqui. Mas o importante é que eu estou tentando, gente. O importante é que eu estou tentando voltar pra esse YouTube, pra esse canal. Muita gente me pede lá no Instagram. É, Bianca, eu tô com saudade. Você não posta mais vídeos, gente. É o tempo mesmo. É... Já tem mais ou menos uns... Eu acho que uns dois meses ou menos. Um mês e meio, mais ou menos, que eu tô trabalhando, tipo, direto, sabe? Domingo a domingo. Aí ontem eu não trabalhei. Falei, não, chega, basta. Peraí, né? Deixa eu dar uma pausinha. Não trabalhei ontem. E hoje os meninos estão de folga da escola. Aí eu peguei só uma casa hoje pra me fazer. Vou fazer a casa sozinha, rapidinho. E tô pensando na praia. Não sei ainda, eu vou ver. Gente, viemos trabalhar. Eu vim trabalhar. O Valver Jr. veio comigo, né, bebê? A gente ia fazer só um Airbnb. Que é uma casa de temporada. Só que apareceu outro. A gente vai fazer dois, né, Valver? Antes de ir pra casa e o Valver me ajudar. Então, como essas casas são casas vazias, né? Que são de aluguel, não tem ninguém. Eu trouxe o Valver Jr. pra me ajudar, né, filho? Tchau, tchau.